Vamos assistir o pior coach de todos os times. Bora. Assim, vê se vocês já viram esse cara, esse coach. Guitarra, violão rosa. E eu digo sempre, tudo depende de quem você escuta. Deixa eu mudar essa luz. Eu sei que nesse ano de 2024, muito mais gente vai me perguntar isso. Como é que você faz, Daniel, pra ser assim tão pica? E eu vou revelar aqui o meu guru pra vocês, tá? De graça, Pablo Marçal. Vamos conferir umas pérolas da sabedoria dele, pra vocês entenderem do que eu tô falando. Há dois anos eu... O cara tá fazendo de carrinho, mano. Igual uma criança com um PDAH. Seja um honesto. Mas ele sempre se levanta. E esse é o primeiro aprendizado com o Pablo Marçal que a gente já vai ter. Viralizou os três desse cara. Eu vi se você tinha que se machucar. Vai, vai, pode falar, pô. Fala aí. Eu fiz o F10K e eu tive uma mirada de chave na minha vida, né? Através do Pablo Marçal. Pablo Marcelo? Padre Marcelo? Você tá no bagulho errado? Ele voltou lá no negocinho, mano. Ele tá brincando com o bagulho. Quanta mulher tá falando. Imagina isso. Você paga caro. Que é caro. É isso que eu ia falar. Vocês vão ver que é caro. Pra ir numa palestra desse maluco. E o palestrante tá... Parece que eu tenho um cabeção, ó. Se equilibrando de carrinho. Ele tá, tipo, entediado. Ele tá matando o tempo ali. Ele tá, tipo, puta que pariu, né? Só quero ir embora pra ver quanto que caiu no pizza hoje, tá ligado? Eu já vi um vídeo, acho que foi do Felipe Lemos. Não, ironicamente, uma coisa que eu me inspiro... Eu quero um dia ganhar o dinheiro que esse cara ganha pra ficar... Vai enganar o otário. Hoje, com você aqui, eu te invoto a mirada de chave. A mulher chora! Olha aí, olha o que ele tá fazendo lá. Ai, cara, é muita falta de respeito, mano. Puta que pariu, cara. Mas bem feito, otário. Otário tem que se fuder mesmo. A mulher se emocionando. Eu tô querendo dizer que... Pablo Marçal é o Thiago Fintz Mascote. Você paga minha vida duas vezes. Ele engana o otário. Hoje é outro dia. Hoje você fez... Bota o otário nisso. E o maluco assim, ó. De costa pra ela. Será que é a mãe dele? Tive uma virada de chave, Pablo. Eu percebi que filho não muda bosta nenhuma na nossa vida. Porque olha o merda que você é. Não mudou nada na minha vida. Obrigado. E eu comecei na família F10, cara. Já faturo meio milhão por mês. Meio milhão por... O que essa mulher faz? Por mês? E contrata. Essa mãe é mentirosa. Porque se você vai trabalhar com ela, você vai ganhar um salário mínimo. Imagina os funcionários dela pensando nisso. Meio milhão. A Marcela tá pegando meio milhão nas nossas costas pra gastar no show do Pablo Marcelo. Ela nem sabe o nome. Ele tá brincando de carrinho enquanto ela gasta dinheiro. O nosso dinheiro com ele. Subiu. Ela subiu mesmo. Olha o combo que ela tá de blazer com vestido branco. Nossa senhora. Moda evangelho. Mano, eu só vi isso daqui na hora que eu tava aí. Sou Ken Jones. De não sei na onde estou cantindo. Você já botou a mão aqui na cintura. Essa mãe é tá é puta. Tá pensando. Ô, ô. O que eu tô fazendo nesse caralho? Ela deve que foi paga pra dar um falso testemunho. Tá que elas estão ficando. E aí ela tá puta. Porque ela não pode... Ela tá sendo paga. Ela tem que cumprir. Ou não, né? Ou ela realmente tá ganhando 500 mil por mês. Gitana. Olha essa porra dessa legenda, mano. Tô quentinha, mano. Sou de palmas, tô quentinha. É 10k, né? É 10k, tá 10k. Ai, acho que é tocantinho, né? E eu tive um outro destravar. Ela tá emocionada mesmo, né? Ela tá despejando ali emoções ali no negócio. O cara é sociopata, mano. Não tá nem aí pra ela. Ele tá balançando no carrinho. Enfim. Então, primeira lição aí que a gente tem, certo? Nunca dê muito valor pros seus clientes. Não fica paparicando sem cliente, não. É, manda seus clientes tomando. Tem que gastar, tem que pagar o dinheiro. E você pode fazer o que você quiser. Isso. É, se inscreve aí no canal, inclusive, tá? Torne-se um Fábio, que é o homem da fanbase do canal. Quando você se inscreve no canal, você se torna. Aproveita e se inscreve no meu canal também. Aqui ele vai ensinar humildade, entendeu? Nunca humilhe ninguém. Esse eu nunca vi, esse vídeo aqui. Que é uma surpresa. Nunca humilhe nem um cachorro, porque a humilhação não se apaga. Um cristão consegue apagar e ressignificar. Quem é inteligente emocionalmente... Ah, ele é evangélico. Eu não vou falar que isso é uma qualidade do cristão, não. Certo, né? Tudo faz sentido agora. Ele vai dar uma de pastor que ele... Vocês vão ver que ele dá uma de pastor de vez em quando. Mas não humilhe ninguém. Vamos virar um lailo? É verdade, gente. Quem me acompanha, seja onde for, automaticamente é um lixo. Não tem o que fazer. Você que tá me assistindo no YouTube, você é um lixo. Aquela, né? Tô brincando. Humildade, eu sou um cara meio humilde. Sou foda pra caralho. Então eu sou humilde também. Agora vamos ver esse aqui. Eu sou humilde. Mulher humilhada pede dica ao Pablo. Ué. Nunca humilhe nem um cachorro. Claramente não fui humilhada por ele, né? Humilhada por outra pessoa. Como fazer bom o uso dessa energia toda que eu recebi? Aqui. Eu. Ó, o povo foi lá. Todo mundo com aquela vitimização. O que que eu imagino? O nome... Qual que é o seu nome, senhora? Letícia. É a Letícia. Você pode fazer isso aí? Pode fazer isso aí, chat? Fazer sotaque? Pode? A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte. O que que mexeu com o povo no vídeo? Não foi a vitimização? O povo me pôs de machista e tudo? Se você só confrontar... O povo me chamou de machista. Calma aí, gente. Esqueci aqui, não. Não é bem isso aí que eu tava querendo mostrar, não. Calma aí. Vamos ver esse aqui. Pablo Marçal. Pablo Marçal humilhe aluno. Não, pera. Calma aí. Não pode ser verdade isso. Pera aí. Você disse que de vez em quando tem teu vilão, correto? Não. Mas o que que você quer com isso? Vixe, tá parecendo a cena do Coringa. Que que você vai acontecer, gente? Tô curioso. Então é o seguinte. Você nunca teve um hater pessoalmente. Eu tô aqui pra te questionar pessoalmente. Então... O cara pagou. Te provo? Você acorda 4.59 todo dia? Sim. Então continua. 4.59. Quando eu não apareci, a sua alma foi potencializada. Eu plantei na sua alma. Você faz isso pelos outros. Como que é? Quê? Meu Deus. Mas nem cheirando todo o pó que existe. Você enxerga lá no... Hã? Pera. Pera. Calma. Eu tô aqui. Eu tô aqui pra te questionar pessoalmente. Pra te questionar pessoalmente. Então começa. Então começa aí, meu chapa. Tá bom. Me prova como você não quer dinheiro. Me prova como você não quer dinheiro. Só almas. Só almas, tá? Então a pergunta é... Me prova como você não quer dinheiro. Só quer as armas. Me prova como você não quer dinheiro. Só almas. Então tipo... Me prova como que isso tudo aqui não é pra dinheiro. mas é pela salvação. É tipo isso? Porque ele parece ser evangélico. Nossa. Não tô entendendo. Te provo? Te provo? Você acorda 4h59 todo dia? Por que que não é 5h da manhã de uma vez? Por que que é 4h59? Eu acordo 4h69. Eu vou dormir porque eu acordo há uns 4h90. todos os dias. Ai, Jesus. Que viagem, mano. Aí o cara fala sim. Aí ele responde. Ah, então eu continuo acordando. Quando eu não aparecer... Sua alma foi potencializada. Quando eu não aparecer, a sua alma foi potencializada. Eu plantei na sua alma. Você faz isso pelos outros. Alma, você faz isso pelos outros. Como que é a lição? Eu plantei na sua alma. Jesus. Mestre, calma. Você acorda de manhã, 5h da manhã? Acordo. Então quando você acordar e eu não aparecer, sua alma foi potencializada. E a pergunta do cara é como você não quer... Como que você não é interesseiro? Você claramente tá fazendo isso por dinheiro. Na verdade, você tá querendo usar da sua escassez pra me convencer de algo que eu tenho que transmitir? Alguma riqueza pra você sem ser com dinheiro? Por que eu tenho que provar algo pra você? Sendo que eu já provei pra aquele que me chamou. Quem é você na hierarquia do reino pra vir aqui e falar aqui se eu faço algo pra alma ou pra dinheiro? Vixe, galera. Começou a falar que coisa de RPG agora. Hierarquia do rei. Você tá diante de um rei. Peça. O que você quer? Caralho. Ai, meu japa. Hierarquia do rei. Você tá diante de um rei. Peça. O que você quer? Você... Vocês estão diantes de uma rainha. Vai, seus merda. Pede alguma coisa aí. Vai. Rapaz, o homem se acha, hein. Caralho, não lembrava que eu tava falando com o Pelé. Eu sabia que eu tava falando com o Roberto Carlos. Vai. Eu paguei 5 mil reais no almoço com vocês. Hein? Você almoçou? Almocei com... 5 mil reais? Por 7 mil eu deixo alguém vir almoçar comigo. Nossa, eu vou... Mentira, eu não vou fazer isso não. Porque sempre vai ter uns malucos que tem dinheiro e vai topar umas maluquices dessas. Mas, cara, 5 mil reais? O cara gastou um Playstation 5 pra almoçar com o Zé Ruela? 200 reais? Que? 200 reais o quê? Você não. Fala aí, gente. Eu tô muito confuso, tá? Eu tô me perdendo aqui, gente. Não é o melhor vídeo do mestre, tá? Tem vídeo dele que é melhor. Esse daqui... O cara ficou com 5 mil reais. 5 mil... 5 mil... Não tem o Igor 3K? É ele, mas quase um dele inteiro. Almoçar com o Pablo Marçal? E ele não conseguiu almoçar? Por que você não almoçou com a gente? Poxa, eu sentei na mesa, eu não sei. Você tá lá, hein? Ele sentou na mesa, gente. Isso que um líder faz, um alfa. Então ele juntou uma galera pra almoçar com ele, um almoço de 5 mil reais. E ele mesmo, que tinha que estar lá, não tava. Gente, olha... Todo dia... Sai o esperto naquelas... Você senta na mesa, não a mesa. Pia de português. Você chegou lá igual artista? Eu sou artista, infelizmente. Não, mas eu paguei 5 mil... Você quer seu dia de volta? Eu quero, eu falava. Só se eu vou devolver todo mundo que participou, que todo mundo ficou muito rápido. O que você sabe de todo mundo, meu filho? Você veio pra dar pitch, seu sensor tava quebrado. Você queria empurrar em mim um negócio de camiseta. Você acha que eu não te conheço? Você é um cara forçado, você pegou o telefone e começou a achar que você ia usar a minha imagem pra ver depois... Esse vídeo aqui não tá mostrando o melhor lado do mestre, gente. Eu vou passar pro próximo aqui e aí a gente vê. Eu acho que esse é... Com certeza ele vai estar um pouquinho melhor, entendeu? Você tem coragem de pagar 5 mil pra comer com o mendigo? Como assim, gente? Quem tá quase... Comer com o mendigo? O que ele tá falando? E pega o seu celular e vai tirar foto dele. Aqui, eu e o mendigo. O que você vai ganhar com isso? Depende. Se for o MrBeast... É um bom vídeo esse, ô Pablo. Se eu fizer esse vídeo... Inclusive, eu poderia ganhar muitas visualizações. Talvez algumas pessoas aparecessem pra me odiar pelo fato de eu estar querendo ganhar em cima do mendigo. Morador de rua que a gente fala, né? É Homeless, na verdade. Aqui em São Paulo é Homeless. Gastei 5 mil reais num almoço com o mendigo. Levei ele na melhor churrascaria, Thumb, assim, ó. Eu acho que ia dar bom. Você queria acessar a minha riqueza na marra? Você é um cara forçado, sem bom senso e continua sem bom senso. Entende? Acabou a sua chance. Humilhou o cara, hein? Você falou várias palavras de coach, né? Você é um cara forçado. Seu senso tá quebrado. A sensor. Você queria vender camiseta com a minha imagem. O senhor Pablo é terceira já? Qual que é? Bota aí na lista aí, na sua lista. Anota no seu caderninho. Humilhe seus clientes. Humilhe seus funcionários. Humilhe quem pagou 5 mil pra comer com você. Porque as pessoas vão bater palma no final. Eu vou começar a humilhar vocês. Então eu tô humilhando um pouco. Quando as pessoas batem palma, quer dizer que colou. Deu bom. Olha aqui, ó. Remédios para asma. Você tá numa palestra que é minha. Você tá num prédio que é meu. Você tá ouvindo a possibilidade de fazer qualquer pergunta e você não usa a possibilidade que você tem. É, gente. Tem que usar a possibilidade. Ele não tá sabendo. O prédio é dele. Nossa senhora. Tô pensando aqui. Quanto dinheiro esse cara deve tá fazendo, mano? Ele é mineiro? Ele fala que nem mineiro. Por favor, não seja mineiro. Se tiver sã, coé. 25 mil reais. Vezes 25. Muitas pessoas, entendeu? Porra, você compra um carro num almoço. O que ele fez nesse almoço? O que ele ficou falando essas coisas? Eu quero fazer isso. Eu tô abrindo aí agora, tá? Tem aí no link aí. Primeiro link que vocês vão achar. 75 milhões de reais pra poder dividir o banheiro comigo. É isso aí. Nós vamos montar um banheiro de altíssima qualidade com várias privadas e a gente vai chamar de... É... Fricocô. Tipo Free Fire, entendeu? Vai ser um... Vai ser tipo um... Uma batalha. Quem sai por último ganha. Você me deu arroz, estrogonofe e... O cara tá puto com as coisas... Você me deu arroz e estrogonofe, sei lá o que. Pelo menos, assim. O churrascão. Quase desenvolvendo um pouco de empatia pelo cara. Pela verdade, né, mano? Pô, eu cobrei 5 mil reais do cara, mano. Pra ele almoçar comigo. E eu dei estrogonofe pra ele. E eles pagaram pra comer comigo. 5 mil reais. Incrível. Eu sou foda. Eu te conheço, então eu sei que você vai achar essa pergunta meio fútil. Ah, esse eu vi. Mas como é que eu faço pra superar alguém? Superar o quê? Alguém. Superar alguém é tipo passar essa pessoa? Nossa. Pergunta meio fútil, um pouco retardado, um pouco... Um pouco doente, né? Você pergunta... Fala um bagulho desse no negócio de... Do que que é essas palestras também? Coaching? Ah, pro seu Henrique é sempre, provavelmente. Acho que cabe, né? Você pode perguntar o que você quiser. Porque nada aí faz sentido. Ninguém tem informação de porra nenhuma pra estar falando alguma coisa pra você. Eu acabei de responder com a pergunta. Alguém percebeu ou não? Alguém percebeu? Eu falei que ela tem que passar a pessoa. Vocês perceberam? Mas é exatamente isso que eu tô com dificuldade disso daí, entendeu? Tô querendo passar esse relacionamento. Tem que passar. Você tem que ganhar mais que a pessoa. Você tem que subir no cargo. Pega o cargo dela. Faz ela ser demitida. Faz ela trabalhar no McDonald's. Minha rainha. Só mando isso porque sou pobre. Desculpa a minha insolência. Ai, meu Deus do céu. Eu vou pisar na sua cara, hein? Nossa, eu já contei isso há muito tempo atrás. Ah, eu esqueci o nome do negócio. Mas um cara me mandou mensagem no meu Instagram. Eu nem fazia live pra vocês verem o quão antigo isso é. Como que chama aqueles caras que gostam que chutam as bolas deles? Isso aí tem um nome. Mas o cara me perguntou. Ai, você gosta de sei lá o quê? Aí eu fiquei tipo, mano, o que que é isso? Aí ele ficou tipo assim... Ah, é porque eu queria que você fizesse isso comigo e não sei o quê. Eu pago até... Otário. Sim. Eu pago até se você quiser e blá, blá, blá. Aí eu fiquei tipo, tá, mas o que que é isso? Aí ele me mandou um gif de uma mulher com salto desse tamanho esmagando as bolas dele. Não, mas isso em específico tem um nome. E aí eu fiquei tipo, moço... Qual que é teu problema? Tipo assim, tudo bem você gostar dessas coisas. Parabéns. Mas você não chega no perfil de uma completa desconhecida e tipo, pergunta isso. E aí eu falei com ele, cara, eu nem te conheço. Não, muito obrigada. E aí ele me mandou, tipo assim, uns 10 gifs. Uma dá a mulher pisando, no outro a mulher chutando. Ai, gente, era cada coisa doideira. E aí ele mandando um textão explicando que ele adorava sentir esse tipo de dor. E aí eu fiquei pensando, o quê? Você não pode fazer assim nas bolas de um macho que ele urra de dor? Ou imagina eu dar um chute. Vou pesquisar. Vou pesquisar aqui. Oh, caralho. Me escrevi errado. Oh, caralho. Você escreveu não. Tô sem óculos. Tô sem óculos. Aqui, ó. Tá falando que é isso aqui, ó. O que tem que ser tudo em inglês, hein? É, ó. É isso mesmo. É isso aí, ó, gente. Nove curiosidades. Saiu no Metrópolis. Pô. Ai, que susto. Donate de remédios pra asma. Mas sou eu a quem perde o fôlego quando te vejo. Muito obrigada. A minha asma agradece. Não, mas falando sério. Eu tenho que comprar uma bombinha que custa 70 reais. 70 reais. Quero comprar, tipo, duas de uma vez. Não, meu filho. Mete o pé. Deixa eu ver. Cadê? Qual a primeira coisa que vem à cabeça de vocês quando pensam em levar um chute no saco? A maioria, a maior parte das pessoas vão pensar em dor. Ah, quem fique com tesão. O fetiche conhecido por... Balbusting? É assim que fala, gente? Consiste no desejo sexual de homens por serem golpeados na região genital. Por mais extremo que soem, a prática é mais comum e procurada do que se imagina. Rapaz. Além do chute... Não. Ainda que o golpe mais clássico seja o chute no saco... Essa parada aí vai além do chute. O fetiche envolve golpes no geral. Estão liberados pisões, puxadas, apertões, beliscões, mordidas e por aí vai. É isso, gente. Vocês querem levar um chute nas bolas? Eu já recebi proposta para isso. Para eu dar um chute nas bolas do mundo. O GIF é o melhor. Tira que tá doendo. Gente, mas que doideira. Ah, mas tem mina que gosta de sentir essas doas extremas também. Ai, sei lá, cara. Isso aí é... Não vou julgar. Mas tô julgando bastante. Donalds, e você vira youtuber de review de brinquedo kids. E aí quando você ganhar milhões, você passa com sua Ferrari na frente da casa da pessoa e manda ela se matar. Eu já te respondi, e um monte de gente agora tá se libertando, porque entendeu o que eu falei. Tô me libertando, gente. Eu tô me libertando. Vocês estão se libertando também? Puta que pariu. E eu tô me libertando. Como é que faz para superar um relacionamento? Seja maior que ela. É facinho demais. Ah, é? Oh! As pessoas batendo... Todo mundo achou da hora. Esse aqui, ó, aqui no meio. Ele tá, tipo, é... Tô vendo que meu dinheiro não tá valendo nada mesmo. Olha aí, eu tô jogando meu dinheiro no lixo mesmo. Eu vou ter que pensar melhor no que que eu faço. Se o almoço com ele é 5 mil reais, na palestra dele deve ser no mínimo uns 1.500, não sei. Isso aqui eu nem sei o contexto, gente. Isso aqui eu vou só jogar na barriga de você. Que caralho é isso, mano? Ele tá batendo no cara. Eles tão brigando na porra. Briga de galinhos. Tá rolando um UFC, mano. Deve ser com o cliente deles. Tá rolando uma migação aí. O cara perguntou pra ele, sei lá, como é que faz pra superar alguém? Começou a rolar um mata-leão, Daniel Moreira. Atores da Globo. Eu vou tentar adivinhar o contexto desse vídeo. Pra mim que, tipo assim, ele desafiou um cara na porrada pra provar alguma coisa sobre superação, ser alfa. Pablo Marçal explica como almoçar com ele por apenas 5 mil reais. Caralho. Tem explicação. Ele tá num jatinho. Gente, isso aqui é um jatinho? Esse mundo tá perdido, tio. Nossa, mano. Fala, turma. É o seguinte. A questão do almoço não tá aberta ao público. Não é ter o dinheiro. Tem que estar no MDP e desejar almoçar junto. Ah, não. Gente, é o seguinte. A questão de almoçar junto... Não é qualquer um que vai almoçar lá comigo, não. Você tem que ter comprado um outro curso que eu anunciei. Aí você compra o almoço também. E você tem que, lógico, ter vontade de almoçar comigo, né? Ou seja, não é só 5 mil reais. É mais um curso também. Mas não preocupa, não, que não é pro seu bico, não. É só pra quem tá na turma lá. Fechou? Ixi, me humilhou de nada. Não é pra mim. Não é pra nós, não. Desculpa. Não queria mesmo. Achei que era qualquer um que comprava o curso dele. É uma técnica. Não, né, não. Aí você humilha a pessoa e a pessoa fala... Mas o pior que é. Isso com certeza é uma técnica. A galera gosta de ser humilhada. Deve estar pensando, né? Não, ô Pablo. Se eu tô assistindo isso, eu não sou, tipo, seu fã. A ideia é que eu seja seu fã. Ele fala o bagulho e ele já pensa que a pessoa vai pensar. Ele fala, não é possível que você tá cobrando 5 mil reais num almoço. Não é possível. Deve estar achando que você é otário, né? Que eu acho que você é otário por cobrar 5 mil. Não. Eu acho que você é muito esperto por comprar um almoço de 5 mil reais. Cola lá no almoço e você vai entender o que eu tô falando. Cresce como pessoa, né? A gente achou o saco. Essa foi pra mim. Essa foi diretamente pra mim. Mas é o seguinte, ô Pablo. Ah, eu preferi ser o saco. O saco. Nossa, eu falei errado ainda. Esse é o meu trabalho. Palmas pra mim. Palmas pra mim. Eu queria chutar sacos. Eu acho que eu gostaria de começar a gravar um vídeo de plateia. Quer que eu chute o seu? Colocar alguns de vocês aqui, sentados aqui. Esse aqui é a... Isso é a cereja do bolo. Tentou curar a mulher e não conseguiu. Depois falou que se ela fosse curada, eu estaria ferrado. Senhor, esse é problema seu. Fala assim, eu aceito a cura. Fala assim, as minhas pernas ganham forças. Ganham forças. O meu corpo começa a desatrofiar. Ai, mentira, cara. Sem palavras. Gente, o que é isso? Não tem? Minhas pernas começam a desatrofiar. O cara fazendo isso, mano, com a mulher. Aí ele tá de pastor mesmo, né? Inacreditável. Vamos pular, porque o vídeo é cinco minutos. Vamos pular pra ver se ela foi curada. Jesus, toma o seu lugar. Ele segura no joelho da mulher. Estruturas, começa a rodar. Ai, gente, que palhaçada. Essa atrofia sai agora. Essa atrofia sai agora. Eu acho que dói, não dói. Eu faço você pegar na mão dele. Vai. Vai. Solta a sua perna direita. Vai. Vai. Vai pra onde, mano? Eu não ando. Eu não consigo andar. Minhas pernas não funcionam. Vai. Vai, pô. Vai. Vai. Parece que ele tá chateado de agora. Vai, cara. Ô. Gente, que palhaçada. Mano, é por isso que vocês não vão pra frente. Por isso que eu fiz de vocês não vai pra frente. Vocês não conseguem andar. Tem que ter vontade. Você não consegue andar porque você não quer. Segura, mulher. Pelo amor de Deus, segura essa manhã. O que você tá sentindo? Não aguenta. Não aguenta. Te dá o passo. Ai, a mulher ainda vai na onda. Ai, moça, você também merece, viu? Puta que pariu. Ela tá falando que tá com vontade de andar. É lógico que tá. Você nasceu pra andar. Solta. Você nasceu pra andar. Você nasceu nesse joelho. Obrigada por que ela tá... Puxa a cadeira. Lua, né? Não foi, né? Não é, gente? Para, para. Foi, não. Cara, eu fiquei com vergonha dela não levantar mais. Eu queria ser a pessoa. Dela não levantar? Ele realmente acreditou que o poder do coach dele ia fazer alguém andar? Jesus Cristo. Gente, eu não sei. O mundo tá muito perdido, né? Sim. Nossa, caralho, mãe. Que viagem. Que viagem é essa? Tá. E aí, gente?